E aí galera, botânicos do canal Quintal Verde, orquídea, orquídea é da mata, hein, nativo das florestas. Esses dias atrás aí uma seguidora comentou quando eu mostrei uma orquídea, um vídeo bem anterior, hein, aí ela comentou lá, apareceu pra mim aqui, que ela não sabe como plantar orquídea, é simples de tudo. Veja bem, coloquei aqui na cuia 18 um pouco de carvão, isso daqui é esterco de pó de serra curtido, você vai nesses locais aí que, tá até com um toco aqui, ó, você vai nesses locais aí que faz madeira de eucalipto, faz tábua, e eles descartam esse pó de serra, porque não tem utilidade nenhuma, ninguém, antigamente se tinha fogão de pó de serra, hoje, hoje não existe mais daí. É melhor comprar o gás do que fazer aquela fumaceira toda, né. Quando eu era moleque, foi isso daí, é... Lá no milênio passado, quando eu era moleque, tinha uns oito, nove anos, sete anos, por aí, em casa tinha um fogão de pó de serra, e fazia comida nele, ó, colocou pó de serra até essa altura, assim, introduziu orquídea, plantada, Daqui uns dias nós vamos... Eu não vou molhar agora, porque o pó de serra tá hidratado, tá num saco ali, chove, vai molhando, vai curtindo, pó de serra não pode ser que ele põe uma serra verde, não, porque o eucalipto tem uma... uma resina, vira uma laca, aí você deixa ele curtir, põe num saco, deixa lá no sol, lá, chove, e quando não chove, você vai lá e joga água, aí... e curte ele. Pode serra curtida. Ele fica escuro. Quando ele tá novo, assim, recente da serra, ele tá... verde. Ok? E tá plantada alquídea. Nós vamos seguir ela daqui uns... uns dois meses. Já terá raízes sobre o pó de serra aqui, porque as raízes ficam pra fora. nós vamos seguindo ela e... aí vocês vão... vão acompanhar ela. Eu... Eu subi um short, o short 253, extraindo a orquídea do cuqueiro lá. Vocês conferem lá no short, lá. Ok? Você vai achar o short, porque nós estamos gravando aqui, porque lá no short eu não falo nada. Mas tá plantada a orquídea. Eu vou deixar aqui no cards, eu vou ver se eu localizo aquele vídeo lá, que ela comentou ainda. E vou deixar aqui no cards, aqui na tela. Vou deixar alguma coisa pra vocês aí. Ok? Eu sou Nelson Guerra, do canal Quintal Verde TV, aqui em Álvares Machado. Se você curte botânico, ou tá precisando sair daquele... daquele estresse, aquela rotina diária, ó, chegando Natal aí, fim de ano, tem que aliviar. Começa a pensar pro próximo ano, mas já pode comprar antes. Mas comece a pensar no próximo ano aí, vou fazer um... vou criar um hobby aí, alguma coisa pra... deixar o nível de estresse mais baixo. Ok? Isso é bom, isso é bom pra saúde, bom pro corpo, bom pra mente, bom pro relacionamento, com pessoas. Excelente! Ó, se você chegou agora, então, tá pensando nisso daí, já se inscreva aí, tem vários... várias coisas de botânica aí, de plantas, tem rosa deserta, tem cacto, orquídea, tem samambaia, tem folhagens, tem... suculenta, ó, entra aí pra você ver. Então, já que você se inscreveu agora aí, você já põe todas lá, pra me mandar pra você. E tem coisa lá no Insta, hein? se você... no Insta, no Face, se você me achar no Insta lá, você me segue, que eu sigo você de volta. Aí a gente vai... aumentando os seguidores, somente os... os botânico, botânico amador, hein? Não vem falar aqui, ah, agora eu sou botânico. Ah, botânico, fala assim, botânico amador. Você está fazendo o curso lá no canal Quintal Verde TV. Pessoal já fala, pô, o cara está fazendo o curso lá no canal Quintal Verde TV. É que nem a Disney, assim, um departamento assim. cinematográfico. Ó, se eu sair daqui, dá aquela claridade lá. Tem que ir controlando aqui. Produtor, editor, cultivador, é tudo. Ok? Ó, era só pra plantar orquídea, a gente fica num se bate-papa aí, que... Bom, eu estava com o salário de vocês, eu fico um dia sem ver vocês, eu já... Ah, deixa eu ver aquele povo, lá, deixa eu gravar um vídeo lá pra eles. Ok? Então, aqui e aqui, vou deixar algumas coisas aí. Forte abraço. Ó, like, tudo aí, compartilha. Compartilha com esse pessoal aqui, não faz nada aí, fica só nessa rotina aí. Um abraço. e aí, ó, ó,